O mês de outubro é marcado pela campanha do Outubro Rosa, que visa conscientizar mulheres do diagnóstico precoce do câncer de mama, podendo assim salvar vidas. Hoje estamos aqui com Val, a Valzinha, e ela vai falar pra gente como foi passar por essa luta. Val, seja bem-vinda ao estúdio da LFTV e a gente queria saber como foi passar por esse momento, como foi o seu diagnóstico. Foi muito difícil, né? Eu tinha 40 anos quando recebi o diagnóstico de câncer de mama e a sensação que eu tive foi receber minha sentença de morte. Primeira pergunta que eu fiz, por que eu? E aí a mastologista veio até a mim e falou, por que não você? Vamos mudar as perguntas? Fiquei revoltada, chorei muito, foi muito difícil aceitar, né? E resolvi lutar, né? Resolvi lutar. Hoje tenho 3 anos que estou em tratamento, fiz 8 quimioterapias. Foi muito difícil, né? Foi esse um momento que eu fraquejei, quis desistir, né? Minha filha foi quem me sentiu, chegou pra mim e falou, mãe, você é egoísta. E aquelas palavras me doeram muito. E eu perguntei, por que eu sou egoísta? E ela disse, porque a senhora vai parar e vai morrer. E eu que vou ficar. Então a partir daquele momento, eu disse, senhor, estou fraca. Aumentar a minha fé. E foi aí que eu resolvi lutar. Lutei, estou vencendo, não é fácil, não. Mas tudo passa, né? Foram momentos de angústia, foram momentos de tristeza. E hoje o que ficou pra mim foi o apoio da família, dos amigos e minha fé em Deus. Como você acha que as campanhas do Outubro Rosa ou outras campanhas de incentivo podem ter te levado a pensar sobre fazer o exame, o autotóquio, então ir a uma clínica procurar o exame e como ela pode ajudar e incentivar outras pessoas a irem atrás? Eu digo sempre que a prevenção está nas suas mãos, né? Eu acho que você conhecer o seu corpo, você se tocar, né? Você ter a consciência... Eu fui apresentada a um mundo oncológico que eu achava que eu nunca iria fazer parte desse mundo. Um mundo cheio de algumas restrições, né? E a partir do momento que eu fui apresentada a esse mundo oncológico, eu fui apresentada ao meu corpo. Hoje eu me toco. Hoje eu incentivo as minhas amigas a fazerem a mamografia, a se conhecerem, a se tocarem, né? Então, eu acho muito importante essas campanhas do Outubro Rosa, sabe? Eu acho que o conhecimento nunca é demais, né? E tudo passa. Eu sempre digo isso, eu estou com as amigas que também estão passando por esse momento e querem desistir. Eu sempre digo isso. Nada é fácil. Você apega com Deus, você vence. Eu venci, você também vence. É muito difícil. Mas, assim, hoje eu estou outra pessoa. Hoje eu estou mais evoluída. Hoje eu consigo olhar o mundo com outros olhos. Então, tudo bem. Para você, qual foi a importância do diagnóstico? Você disse que não foi precoce, assim, por talvez um erro médico, mas a importância de uma pessoa ter o diagnóstico precoce para ela poder se tratar. Eu fiz a mamografia com 40 anos, veio um nódulo e o primeiro médico que me examinou falou que não era nada. E eu senti a necessidade de uma segunda opinião. E na segunda opinião, ela já me pediu uma porção. E nessa porção, foi fazer a biópsia e já era maligna. Então, eu sempre digo isso. Faça seus exames periodicamente. Se toque. Se teu dúvida, procure uma segunda opinião. Procure um grupo de apoio. Tire dúvidas. Porque, assim, é melhor matar uma formiga do que matar um elefante. Eu creio na minha cura. Eu creio que eu estou curada. Eu creio que o câncer de mama, descoberto precocemente, tem cura. Descoberto precocemente, a chance de cura é grande. Eu lutei, eu fraquejei, eu chorei, eu passei noites acordadas, eu vi meu cabelo indo embora. E hoje eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor. Hoje eu estou aqui. Eu sempre digo assim, que hoje, outubro rosa, para mim, é meu segundo aniversário. Eu apoio essa causa. Hoje é comigo, amanhã pode ser com você. E juntas somos mais fortes. Exatamente. A gente está aqui também para fazer um convite a quem está em casa para participar de um bate-papo, onde você vai falar e médicos vão falar também. Então explica para o pessoal de casa como vai ser esse evento. Faz um convite para todo mundo poder participar. Esse bate-papo, desde o meu diagnóstico, que eu recebi, que foi uma vontade no meu coração de levar esse bate-papo para algumas amigas. E sempre faço esse ano, faço o próximo ano. E esse ano, meu oncologista falou, vamos realizar esse ano. Esse ano a gente vai fazer o seu bate-papo. Começou pequeno, com três médicos. E de repente o evento cresceu. Hoje são 12 médicos, uma sexóloga. E o coral do Nobel, os pacientes com câncer de mama. Será dia 5 de outubro, no auditório do Colégio Perfil. É um evento gratuito. É um evento para o público feminino. Não precisa ter câncer. Não, não. É um bate-papo. É uma prevenção. É papo de mulher, é papo de amadas. Eu sempre digo isso. Não vai ser uma palestra, não. Vai ser um bate-papo. Com 12 médicos, com meu oncologista, com a mastologista. Será tirar as dúvidas. A plateia vai perguntar e ele vai tirar as dúvidas. E eu convido você, mulher, para juntas comigo, juntas com o Colégio Perfil, fazermos esse evento. Levar o conhecimento. Convide sua mãe, convide sua vizinha, convide sua amiga. Convide. Convide. Juntas somos mais fortes. O câncer tem cura. Conheça seu corpo. Se toque. Vamos juntas. Erguei a mão, dia 5 de outubro, no Colégio Perfil, juntas com a LF TV. Vamos juntas. Erguei a nossa bandeira. Somos todas iguais. Gente, é este sábado, no Colégio Perfil, eu estarei lá, Val estará lá. E como ela disse, são 12 médicos, será às 9 horas da manhã. E a gente convida você de casa para aprender um pouco mais sobre esse tema. Música Música Legenda Adriana Zanotto